Boletim da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC na UFPR Estou aqui para contar para vocês sobre uma parceria incrível que a gente está fazendo através da Coordenadoria de Cultura com o SESC Paraná para a programação da SBPC Cultural que vai ocorrer aqui em julho na Universidade. Se trata de uma mostra de cinema ao ar livre. Nós vamos instalar a telona do Cine SESC lá no Pátio da Reitoria e vamos apresentar para vocês a mostra Cine Urb com uma série de filmes, curtas-metragens, documentários, ficções, videoartes sobre a temática do direito à cidade. Não deixem de passar por lá e conferir essa, viu? Aqui é a Michele Dacas, Relações Públicas do Museu de Arte da UFPR. Abraço e vejo vocês por lá. Acesse www.sbpc.ufpr.br e saiba mais sobre o maior evento científico da América Latina.